é o dia preferido de todos todos ficam na expectativa porque sabe não ganham o prêmio a maioria tipo a meredith e o kevin afinal quem daria um prêmio para ele a doceria e olha o bônus é muito muito engraçado então sabe o funcionário vai para casa e pergunta para o vizinho e você e o vizinho diz não sabe do duro dia todo mas ninguém me nota o que é que tal darmos uma olhadinha nos ganhadores dos tantos estamos aqui com o fim porque você não mostra os seus prêmios os meus estão numa prateleira em cima da minha cama isso aí tem isso aí tem meus amigos o que é informação demais já ganhou muitos prêmios nós também que não mostra suas relíquias não sei onde estão acho que joguei fora e não acho que sim porque temos que encomendar mais salgadinhos no ano passado faltou quer saber eu queria um salgadinhos de queijo mas quando eu saí do palco alguém tinha comido tudo é qual foi a piada você também não é perfeita não estamos rindo de então tão rindo de quem tinha uma coisa que escreveu quem não foi só uma coisa escrita no banheiro feminino o que quem escreveu é meio particular isso é depredação de propriedade da empresa então tem que me contar Kelly se me contar a sua punição será menor bom agora eu vou rir de você e sem motivo foi a festa de cinco do cinco de dois mil e cinco isso só acontece uma vez a cada bilhões de anos bom não foi para levantamento foi para divertimento que eu deixei bem claro nos cartazes divertimento dv é bom eu acho que tem muita gente por aí que ficou impressionada com aquele vídeo ó e aí e aí o que você entrou aqui você vai se casar é o que você está fazendo e aí e aí e aí e aí Quando que essa garota vai se casar, hein? Isso é uma boa pergunta. Eu tive um encontro tórrito esta noite com uma garota do RH. Não foi, Dwight? É mesmo? Não veio nenhuma garota do RH. Não, é... Era pra piada dar certo. E as coisas estavam ficando quentes e eu já ia tirar o sutiã dela quando ela me fez preencher formulários por mais ou menos uma sem sofrência. Tipo, teste pra AIDS. Não. Deus. O castor dedicado vai para Phyllis Lepin. É isso aí, Phyllis. Um bom trabalho. Como sempre. Está escrito castor delicado. Eu falei que era dedicado. Diotas. Tudo bem. Nós vamos corrigir. Nós vamos corrigir. Não precisa mostrar por aí. Pelo menos tem tudo. Todos os anos. Olha, vem cá, vamos pro poor Richard. Não, não, eu não quero. Eu não quero. Se você tivesse me perguntado, eu teria dito. Olá, pessoal. Tá bem? Oi. Como é que você tá? Pensei que tivesse ido? Ah, não, não. Eu pensei bem em resolver ficar. E aí pega uma carona pra casa com a Anja. Ah. Agora chegou a hora do premiação do Ping. Que bom, cheguei bem na hora do Ping. Oh, espalhado pra todo lado. Eu tô avisando. Tá bom? Sabendo o que eu tô falando? Pode. Só isso. E o prêmio do mais sexy do escritório vai para... Raya, o estagiário! É isso aí, cara. Raya, o sexy do jim... Então, aqui. Não, não. É isso aí. É isso aí. Não, não. Não, não. Não, não. É, tá aparecendo e já acabou. Não, não. O gelo derrete. É como se fosse uma outra dose. Uma outra dose? E o prêmio sempre quis ganhar um tendinho. Ah, continua aí, Elton. Ah, obrigado, cara. Ei, de onde vocês são? Viemos na casa da sua mãe. Escuta, vocês vão tomar mais? Tá, tudo bem. A fenda não tá legal. É uma festa do escritório. Então, se você... E aí, é isso, cara. Pega a leve. Você é uma mala, cara. Que mala. Vamos desligar. Eu tenho mais alguns prêmios para entregar esta noite, mas eu vou ser rápido e encerrar para que todos possam comer à vontade. Obrigado pela atenção aos que me escutaram. Esse último dandy vai para o Kevin. O prêmio não entre lá depois de mim por causa daquela vez que eu entrei no banheiro depois dele e estava fedendo pra caramba. Uhul! Para o Kevin, por impecciar o banheiro. É isso aí, Kevin. Uhul! Olha, eu não ganhei o meu ainda. É, e falta o meu também. Então... Mas, Dantes! 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 Tá bom, tá bom, tá bom. Tá certo. Vamos continuar, então. Bom, esse é o prêmio do trabalho bem feito. Vai para o Stanley. Pelo que ele fez... Não, isso é bom. Isso aí, Stanley! Isso aí merece. E o próximo prêmio vai para a nossa pequena Ben Beasley. Eu acho que ela já sabe qual é o prêmio este ano. É o do tênis mais branquinho, porque é o que ela usa o tempo todo. Chega aqui! Ben Beasley, senhoras e senhores. Uhul, pega aí. Ah, meu Deus, não tem tanta gente para quem agradecer pelo prêmio? Bom, primeiro os meus tênis, porque eu não ganhei ali sem eles. Obrigada. E uma salva de palmas para o Michael por esta noite, porque é bem mais difícil do que parece. Bem-vindos, senhoras e senhores. Obrigado, caralho, legal. É isso aí. Corregou, né? Foi sem querer. Que belo ano para os Dandes. Do quê? Nada. O quê? Eu não sei, o quê? Ah, meu Deus! Você está no maior teléque. Gravou isso? Espero que sim, porque a gente vai gostar. Espaço, espaço, ela precisa de espaço. Eu estou aqui, tudo bem. Eu sou ajudante de xerife. Não, você é voluntário. Não, começa com isso agora. Tem algo macio para a cabeça dela? Travesseiro ou almofadas? Ah, minha camisa. Vai, gente, para mim. Desculpe, senhor, mas vai ter que colocar a camisa. Tem gente querendo comer. Minha ação foi um sucesso bom. Deixa eu ver. Eu fiz a Perker tanto que ela caiu da cadeira e quase quebrou a mão. Tem gente querendo comer. Ela quase morreu de tanto rir. Vamos, vamos lá. Nós temos uma política severa quanto à limitação de bebidas. Pelo visto, essa jovem já estou pegando trinques dos outros e tirei uma cópia do documento dela e ela nunca mais será bem-vinda em nosso estabelecimento. Você saiu muito bem. Cuidado onde quiser. Excelente. Obrigado. Eu verifiquei as pílulas dela para descartar um gomo alcoólico. É, nisso também, mas eu estava me referindo ao áudio, pelo trabalho. Cuidado, cuidado. Opa, é isso. Falta pouco. Escuta, eu... posso fazer uma pergunta? Pode. Eu só queria agradecer. Foi bem uma pergunta. Ou vão te levar para casa, exagerado? Pronto. Tchau. Boa noite, bom descanso. Obrigado, Angel. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.